Olá, meus queridos do nono ano, mais uma videoaula de ciências agora, tá bom? A nossa aula de hoje nós vamos fazer uma revisão em termos de conteúdo sobre o capítulo 1 do livro 2 de vocês, tá? Para a gente poder fixar melhor esse conteúdo, já que parte desse conteúdo de ciências, a parte de genética a gente já viu lá na aula de biologia, tá bom? Então a gente vai focar no conteúdo sobre origem dos seres vivos. Vamos lá? Vamos pegar aí o nosso livro, né? Esse tema, como a gente falou em outro momento, é um tema meio que polêmico, né? Por quê? Porque ele envolve alguns princípios de religião, tá? E também é um tema bem polêmico, porque ele foi discutido durante vários séculos, né? Para se chegar à conclusão sobre como teria surgido a primeira forma de vida aqui no planeta, tá? Então até meados do século XIX, acreditava-se que os seres vivos poderiam surgir de uma coisa não viva, ou seja, da matéria bruta. Hoje em dia nós sabemos que todo ser vivo só surge a partir de outro ser vivo, através da sua reprodução. Daí essas duas teorias, biogênese versus a biogênese, elas perduraram, né? Essa polêmica durante vários séculos. Começou no século XVI essa discussão, só foi terminar no século XIX, quando realmente conseguiu-se provar que um ser vivo só pode surgir a partir de outro ser vivo pela sua reprodução. Ok? Bom, nós temos aqui uma lista de defensores das duas teorias, tá? Os defensores da biogênese, né? Nós temos Van Helmert, de Onida, e temos alguns filósofos, pesquisadores, Isaac Newton, Aristóteles, que também defendiam a teoria da biogênese, que dizia que um ser vivo poderia surgir da matéria bruta. Os críticos da biogênese, ou seja, todos esses aqui, eles eram a favor da teoria da biogênese, que diziam que um ser vivo só poderia surgir de um outro ser vivo, né? Francesco Redes, Palanzani e Luiz Pastel. A gente vai falar sobre esses que estão grifados aí de vermelho, tá? E quais foram as contribuições que eles deram, né? Defendendo as suas teorias, tá? O Jean-Baptiste Van Helmert, né? Observe que ele viveu o século XVI e XVII, e ele levantou a hipótese de quê? De que um ser vivo poderia surgir a partir da matéria bruta. E ele deu aquela verdadeira receita, né? Para se produzir ratos. Ele dizia o seguinte, se colocasse, entre aspas, tá? Num canto sossegado e pouco iluminado, camisas sujas, se colocasse grãos de trigo, também pedaços de queijo, depois de 21 dias, surgiriam ratos, né? Então, ele achava que os ratos que surgiam, surgiam espontaneamente daquela blusa suada, né? Daquele clima que foi criado naquele canto ali sossegado. Na verdade, a gente sabe que hoje em dia os ratos, eles eram atraídos pelo alimento, né? Pela sujeira, pelo alimento. E não surgiam espontaneamente. Mas esse era o pensamento de Van Helmert, que defendia a biogênese ou geração espontânea. Ok? Francesco Reddi. Francesco Reddi, ele era um crítico, né? Isso no século XVII. Ele criticou e fez um experimento, né? Foi o primeiro, né? Um dos primeiros a empregar um experimento para tentar provar que um ser vivo surge apenas de um outro ser vivo. Qual era a hipótese de Francesco Reddi? Ele pegou, colocou pedaços de carne dentro de recipientes. Alguns ele cobriu e outros ele deixou exposto, né? E ele observou que os seres, né? Em forma de vermes, que eram as larvas que surgiam naquela carne, não surgiam da carne em si. Surgiam sim de ovos, que eram colocados por moscas, que tinham livre acesso àqueles recipientes que encontravam-se abertos, né? Tá bom? E não da carne em putrefação em si. Então, aqui foi o experimento dele. Ele pegou pedaços de carne, colocou dentro de vasos, alguns ele colocou uma gase e o outro ele deixou aberto. Só surgiram larvas nos que estavam abertos, né? Se fosse possível surgir larvas da matéria bruta, ou seja, do pedaço de carne, teria surgido larvas em todos eles. E daí foi o que Reddi pensou. Não, as larvas não surgem da carne em putrefação em si, mas sim das moscas, que tinham acesso às carnes, colocavam seus ovos e as larvas nada mais eram do que o estágio de desenvolvimento dos insetos, né? As moscas, né? Um desenvolvimento indireto, em forma de larva. Tá bom? Mas mesmo assim ele não conseguiu segurar, né? Sustentar a sua teoria, tá? Em meados do século XVII, Antony Van Levenhock, ele conseguiu descobrir os micróbios. O que foi que ele fez? Ele observou em gotículas de água, tá? Num microscópio meio que rudimentar, que foi criado, e ele observou que tinha vários micróbios naquela água. Ele achava que os micróbios surgiam espontaneamente daquela água. E não estavam presentes no ambiente, né? Então ele defendia Antony Van Levenhock a abiogênese. Então houve uma reanimação dessa hipótese aqui. Mas os abiogenistas, ou seja, os que defendiam a biogênese, achavam que os seres tão pequenos e simples como os micróbios não se reproduziam, surgindo por geração espontânea. Ou seja, esse pessoal aqui achava que os micróbios, né? De acordo com Antony Van Levenhock, eles surgiam sim da água, e não de um outro ser vivo. Aí foi que veio John Nidham. Ele veio também reforçar a teoria da geração espontânea, também conhecida como abiogênese. Ele pegou o caldo nutritivo, que ele extraiu de legumes e de carne, colocou no frasco e ferveu por 30 minutos. Tampou os frascos com rolhas. Depois de alguns dias, ele observou que estava tudo cheio de micróbios. Então ele achou que aqueles micróbios ou micro-organismos surgiram de forma espontânea, né? Lázaro Spallanzani, ele veio combater a teoria de Nidham. Ele fez o experimento semelhante, mas ele obteve resultados diferentes. Ele disse que as infusões que foram feitas por Spallanzani, elas não foram bem fervidas e não foram bem tampadas. Por isso que surgiam os micróbios. Aqui a gente tem o experimento. Se você deixar, pegou o caldo nutritivo, ferveu, deixar aberto, vão surgir micro-organismos. Quando Spallanzani veio e fez o mesmo experimento de Nidham, ele tampou bem, ferveu bastante. Daí não surgiram nenhum daqueles micro-organismos. Só que vem um problema. Como isso aqui estava fechado, né? Os defensores da teoria da abiogênese, eles diziam o quê? Que no ar é que estava a força capaz de ativar a vida. E como isso aqui estava fechado, por isso que não surgiram seres vivos, tá? Então a polêmica ainda continuou sendo fortalecida a teoria da abiogênese. Ok? Depois, né, veio a disputa. A presença do ar no frasco era fundamental para a geração espontânea. Os que defendiam a abiogênese diziam que o ar era a fonte de contaminação. Então, hoje nós sabemos que no ar existem vários micro-organismos que eram justamente a fonte de contaminação dos caldos nutritivos. Foi aí que a Academia Francesa de Ciências deu um prêmio para quem apresentasse o experimento definitivo sobre essa questão. Porque a polêmica já vinha se estendendo há vários séculos. Foi aí que surgiu, né, um grande cientista conhecido como Louis Pasteur, ou simplesmente Pasteur, já no final do século XIX. E ele fez um experimento com uns frascos que ele mesmo criou, né, com esse pescoço de cisne, esse experimento clássico. Foi o que Pasteur fez. Ele tinha um tubo que ele não tinha essa forma do pescoço de cisne. Então, para ele dar uma nova forma àquele vidro, ele colocou fogo, né, no gargalo e esticou, formando uma nova forma para aquele vidro. Colocou dentro desse vidro o caldo nutritivo e ele ferveu essa infusão, tá? À medida que esfriava, o ar penetrava no gargalo, mas as partículas do ar ficavam retidas, né, e nenhum dos frascos contaminou. Então, era mais ou menos isso que Pasteur fez, né. Ele pegou, colocou aqui o caldo nutritivo, ele deu essa forma aqui, ele que criou essa forma. Por quê? Porque quando ele aquecia isso aqui, né, e resfriava rapidamente, o vapor de água, ele ficava contido aqui nessa curva do gargalo, tá? Isso aqui podia ficar aberto, os micro-organismos tentavam entrar, mas ficavam retidos nas partículas e gotículas de água. E assim, ele manteve a sua infusão estéreo por vários meses. E daí ele ganhou o prêmio, né. E quando ele quebrou, né, toda a poeira, os micro-organismos que estavam aqui no ar contaminavam novamente. Daí chegou-se à conclusão de que um ser vivo só pode surgir a partir de outro ser vivo. Mas aí veio a pergunta, mas quem foi o primeiro, professora? Aí surgiram novas hipóteses para saber como surgiu o primeiro dos seres vivos, tá? Criação divina, né, um deus ou um ser com uma força maior, do poder superior, teria criado todos os seres vivos num determinado momento, tá? Essa teoria, ela não pode ser descartada. Ela não pode ser testada pelos cientistas e logo, obviamente, não pode ser descartada. Porque tudo na ciência precisa-se ter provas, né, evidências através de experimentos. Então, nenhum cientista conseguiu provar que Deus não criou, tá? Então, essa teoria também é aceita. Tem a panspermia cósmica, que os cientistas não encontravam uma resposta aqui no ambiente, levaram o problema para um outro planeta, né, que a vida teria vindo de um planeta, né, distante, né, de um outro local do cosmo e tenha chegado aqui no nosso planeta através de meteoros, né, que foram, que vieram junto com esses, que seriam provavelmente algumas bactérias, né, alguns organismos vivos que teriam vindo de um outro cosmo, né, chegado aqui e instalado à vida. Essa teoria, ela parecia meio que absurda antigamente, tá? Por conta das situações do espaço, frio intenso, radiação cósmica, ultravioleta, tá? O calor quando esse corpo entrasse aqui na atmosfera terrestre. Mas existem estudos mais recentes que mostram que alguma forma de vida poderia ter vindo, sim, não em cima do meteoro em si, né, porque se viesse em cima teria morrido com essas condições adversas. Mas se tivesse vindo em algum fragmento de rocha mais interno, ok? E a evolução química que está aí no livro de vocês, né, que a vida poderia ter surgido espontaneamente na Terra, não como aquela teoria de forma espontânea que foi descrita pelos cientistas que nós falamos anteriormente, mas sim através da combinação de gases que tinham na atmosfera primitiva, que se combinaram e formaram, assim, compostos orgânicos. Essa teoria, ela foi defendida por Alexander Oparin, tá? E o que foi que ele fez, né? Ele disse o seguinte, que os gases presentes na atmosfera primitiva, que era metano, amônia, hidrogênio, vapor d'água, pouco nitrogênio e pouco gás carbônico, tudo isso era um elemento simples que sofria uma ação de várias tempestades, descargas elétricas das tempestades. E esses raios, essas descargas elétricas, elas teriam quebrado essas moléculas e fizeram com que elas se organizassem de formas mais complexas, né, formando os chamados de compostos orgânicos, tá? Então aqui a gente teria essas substâncias simples que pelas descargas elétricas dos raios, né, das tempestades, se organizavam formando aminoácidos, que são substâncias orgânicas, tá? Que são precursores da vida. A experiência de Miller, né? Então depois que Oparin levantou aquela hipótese sobre a evolução química, que é a teoria mais aceita atualmente, a Alex Stanley Miller, ele fez um experimento, né, em 1953, que demonstrava, criando as mesmas situações da atmosfera primitiva, para ver se realmente era possível produzir matéria orgânica. E daí ele conseguiu produzir matéria orgânica a partir de gases que ele colocou ali no sistema fechado. Observe que esse sistema é todo fechado. Por quê? Porque a atmosfera atual, ela é rica em oxigênio. Na Terra primitiva não existia oxigênio. Por isso que ele teve que fazer o circuito fechado, né, colocando somente os gases que estavam presentes na Terra primitiva. E a gente tem aqui a hipótese mais aceita atualmente, que é a hipótese autotrófica, ou quimiolito-autotrófica, que diz que os primeiros seres vivos seriam quimiolito-autotróficos, ou seja, seriam seres autotróficos, são aqueles que produzem o seu próprio alimento, né, através de um processo não fotossíntese, chamado de quimiossíntese, a partir de várias reações químicas que existiam na crosta terrestre, né, que era muito rica em compostos de enxofre, de ferro. E aí esses organismos, eles eram capazes de produzir substâncias nutritivas, tá? Depois surgiu o processo de fermentação, com a produção e eliminação do CO2. Com o CO2 foi possível as plantas e algas realizarem fotossíntese, produzindo oxigênio e depois surgindo a respiração aeróbica, que é aquela respiração capaz de utilizar o oxigênio na sua respiração, tá bom? Então, gente, a nossa revisão sobre origem da vida vai ficando por aqui, tá? Não esqueçam de sempre manter o conteúdo em dia, tá? O nono ano não pode deixar isso pra depois, ok? E no nosso próximo encontro a gente já vai entrar no livro 3, conteúdo já novo, tá bom? Então a nossa aula de ciências de hoje vai ficando por aqui e a gente se vê na próxima semana, gente. Tchau, tchau, beijo em todos.